Vamos voltar aqui à questão dos juros. O Haddad criticou o Copom, né? Só faltava não criticar. Vai lá. É isso. O ministro da Fazenda, Rei, disse que considerou preocupante o comunicado do Copom, esse sobre o qual você falou no comecinho do programa, que manteve a Selic em 13,75% ao ano, não só pela manutenção em si, mas também pela indicação do texto de que não haverá redução nas próximas reuniões. A declaração foi dada ontem à noite a jornalistas em Brasília. A gente separou o que disse o ministro Haddad. Eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas. E o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Tem razão, tem razão, um absurdo, uma barbaridade mesmo. Lembrando, insisto, que ontem também o governo indicou que o déficit primário deve ser a metade daquilo que se previa no fim do ano passado, depois da PEC da transição. Isso adiantou alguma coisa para o glorioso Banco Central? Nada. Então, evidentemente, eu considero que a crítica que o Haddad está fazendo é uma crítica justa. Bom, tão justa, insisto, que o mercado reagiu. O mercado reagiu, não foi a fala do Lula. Ah, mas a Glaze, a Glaze criticou, a Glaze disse, Absurdo, vamos convocar Campos Neto na Comissão de Finanças, foi ela, né? Ah, não, foi o Guilherme Boulos, pessoal. Absurdo, vamos convocar Campos Neto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para se explicar. Não é possível que esses juros abusivos sejam mantidos no Brasil. Bom, os políticos têm o direito de falar o que bem entenderam. Só faltava agora o Banco Central ser considerado uma entidade acima de qualquer crítica. uma entidade sobre a qual sequer a gente possa pensar, não é? E aí a Glaze Hoffman. Roberto Campos, é ela, né? Roberto Campos explica. Como empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo? Como investir se o dinheiro aplicado rende 8% reais? Você não entendeu o seu compromisso com o Brasil? Seus juros só beneficiam o rentismo e quem não produz? Sua política monetária já foi derrotada. Você pode concordar com a Glaze, discordar da Glaze, mas ela é presidente de partido. Presidente de partido dá a sua opinião. O que eu acho, e defendo no meu coluna da Folha de Manhã, e já disse isso aqui hoje, é que o presidente tem de falar menos. E dividir a responsabilidade com os responsáveis. Nem a responsabilidade, porque responsabilidade na taxa de juros ele não tem. Se o Congresso está achando bom por intermédio do Lira, por intermédio do Pacheco, tem de dizer, bom, é com eles. Hora que a indústria parar, com eles. Hora que o comércio estiver sendo... é com eles. E o mesmo vale para o novo marco fiscal. Tchau. Tchau.